Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias aqui na sua TV Maringabande. Hoje é quinta-feira, eu vou estar com você até as 7 horas e 30 minutos. Hoje, além de muitas informações, teremos o meu amigo prefeito de Iporã, que andou 170 quilômetros para bater um papo com você, falar sobre geração de emprego. E também teremos o momento esportivo com a Milton Júnior, que já é tradicional. E vamos falar um pouquinho também do quadro pet, vamos falar de algumas curiosidades. E também apareceu um inseto aí que chamou a atenção de todo mundo. Ninguém sabia direito o que era aquelas formiguinhas que apareceu para tudo quanto é lado. E isso e muito mais, agora no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias. É muito bom estar com você, fazer parte do seu dia a dia e deixar bem informado. É muito bom e agradecer a sua audiência, agradecer o seu carinho de estar conosco, de fazer parte da família do Paraná Notícias e da TV Maringabande. Agradecer toda a direção também por nos dar essa oportunidade há 18 anos. Vamos agora ao mercado agrícola. Mercado Agrícola. Oferecimento. Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. A soja na região da Cocamar, R$ 158,00, a saca é de 60 quilos. Já o milho, R$ 85,00 e o trigo, R$ 88,00. Vamos trazer uma entrevista com o Divanir Egino, presidente da Cocamar, amanhã, falando sobre o crescimento da cooperativa. Mercado Agrícola. Oferecimento. Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Notícia triste. Tarifa de transporte coletivo vai custar R$ 5,00 a partir da próxima semana. O aumento no valor da passagem de ônibus pegou muita gente de surpresa. Não estava sabendo não. Mas aumentou hoje isso. R$ 5,00 a partir de segunda-feira. O que você acha disso? Meu Deus, fica mais complicado, né? Porque eu vou aumentar o desconto de salário de muitos também, né? O reajuste foi anunciado pela Prefeitura de Maringá. O último aumento das passagens havia sido autorizado pela Prefeitura em junho de 2019. Como acatou a determinação da Justiça, não consegue recorrer da decisão. É uma decisão, determinação do juiz da segunda vara de Fazenda Pública de Maringá, em que ele acolheu um pedido da empresa que garantiu esse reajuste correspondente ao período de junho de 2020 até junho de 2021. O valor passa a ser de R$ 5,00, embora fosse até um pouco maior, mas por arredondamento feito com a própria empresa, você vai pagar a partir de agora R$ 5,00, que o prefeito segurou durante dois anos e quatro meses. Mas agora com a determinação judicial não tem o que fazer. O novo reajuste da passagem de ônibus é de 16,3% e começa a valer a partir das zero horas do dia 10 de outubro. Com isso, o preço vai de R$ 4,30 para R$ 5,00. A notícia não agradou o usuário, mas muita gente não tem alternativa, pois precisa do transporte para trabalhar. Vem muita gente na circular, os horários dela, você fica quase de uma hora no ponto esperando a circular vir. Então eu acho que deveria ser um preço rosado para a gente, porque em todas as cidades o preço é bem mais em conta. Maringá que está um absurdo. Mas fazer o que a gente tem que pagar, a gente precisa sair para trabalhar, então tem que pagar. Outro questionamento é sobre uma possível empresa concorrente. Essa empresa, só ela que sempre está aqui, nunca abre concorrência para outra. É incrível isso, mas temos que mudar isso. O chefe de gabinete da prefeitura explica ainda que por causa do contrato da TCCC com o município, não existe a possibilidade de uma nova empresa assumir o transporte. Tem a exclusividade da TCCC num contrato assinado pelo prefeito na época em 2011. Esse contrato é por 20 anos, podendo ser renovado por mais 20. Significa que a empresa pode operar, se ela quiser, pode operar em Maringá até 2051 e a prefeitura não tem o que fazer. Não adianta jogar culpa nem na prefeitura nem na empresa, infelizmente é a nossa economia. Está ruim, só pensa em rico, só pensa em bilionário, não pensa no povo. O povo está passando fome, não está vendo. Tem a foto do Guedes aí, põe a foto do Guedes. Encha a tela com a foto do Guedes, pelo amor de Deus, põe aqui. A culpa é desse homem. Nem ele, nem o Guedes não teve coragem de investir o dinheiro dele aqui. Nem ele acredita na economia. Ele põe dinheiro fora do país e está provado. Ele mesmo falou que tem investimento fora do país. Ele não acredita na economia que ele administra, gente. É o Paulo Guedes. Ele não acredita na economia do Paulo Guedes. Olha que legal. Não, fala, Mourinho, vocês que estão ouvindo. Ele não acredita nele mesmo. Como que eu vou falar de um homem desse? Ele não acredita. Se ele acreditasse, ele precisava ter dinheiro fora do país? Lógico que não. Ele acha que o país vai bem, ele investe o dinheiro dele aqui. Não, o país não está bom. Vou investir um pouco do meu dinheiro fora, porque lá tem rentabilidade. É isso aí. Bão mesmo é poupar com o Cicred. Poupar e ganhar. São 2 milhões e meio de reais dividido em mais de 200 sorteios. E é fácil. Basta juntar junto com o Cicred e a cada 100 reais depositado você ganha o número da sorte. Se você programar, ganha em dobro. Basta fazer um depósito acima de 100 reais e automaticamente concorre a prêmios semanais de 5 mil reais. Agora, neste mês, 500 mil e em dezembro, 1 milhão de reais. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão Promoção Poupança Premiada Cicred A sua economia pode virar um dinheirão Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção Posso até ganhar mais de um milhão Quanto mais poupar, mais chances de ganhar O governador Carlos Masso Ratinho, ele sancionou a lei que implanta a educação domiciliar Aqui no Paraná é o primeiro estado que tem esse tipo de ensino O ensino domiciliar não é uma novidade na casa da Sibeli Que tem quatro filhas e que, segundo ela, estão completamente adaptadas com essa nova forma de aprendizagem E nesse momento agora nós estudamos de manhã e de tarde elas têm um momento para brincar, para encontrar com os amigos Eu não puxo a ponto de elas ficarem sem a possibilidade de ser criança O texto foi aprovado pela Assembleia Legislativa e Regulamento do Ensino Domiciliar Sob o encargo dos pais ou responsáveis com supervisão e avaliação periódica da aprendizagem por órgãos de ensino O projeto passou por todas as comissões, aprovado em todas as comissões E nós tivemos a alegria de ter aprovação plena também no plenário da Assembleia Legislativa 44 votos favoráveis no plenário, na constitucionalidade O que assegura que de fato o projeto é constitucional O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade dessa modalidade de ensino Mas que faltava essa regulamentação A lei garante ainda segurança jurídica para as famílias que optam por esse tipo de ensino aos seus filhos E que agora deixariam de estar no limbo jurídico e de ser tratadas até como criminosas Conforme o levantamento realizado pela Associação Nacional de Ensino Domiciliar O Brasil conta com mais de 18 mil estudantes em casa O método é aplicado em 27 estados da federação Aqui no Paraná, estima-se que mais de 3 mil famílias praticam o ensino dentro de suas residências A gente precisa entender que não é uma questão pedagógica É uma questão de liberdade e garantia de direitos O pai que quer mandar seu filho para a escola pode mandar tranquilamente Mas não porque é obrigado, mas porque entende que o melhor para o seu filho é a escola O ensino domiciliar prevê a interação social das crianças e adolescentes em no mínimo 8 horas mensais Por meio de atividades coletivas, desportivas, religiosas ou de lazer em espaços públicos e privados A criança não fica aprendendo em casa e depois não dá nenhuma prestação de conta se ela aprendeu ou não Ela tem que depois, a cada 60, 90 dias, isso a Secretaria de Educação vai regulamentar Fazer provas, dizendo que ela realmente, mesmo estando em casa Mesmo tendo a opção de aprender em casa através ou dos pais, ou de um tutor, ou de um cuidador Ela tem aprendido aquilo que está dentro da regulação da Secretaria de Educação Então é uma grande novidade e o Paraná passa a ser o primeiro estado do Brasil a ter essa modelagem de educação Com relação a isso eu tenho minhas dúvidas, como é que vai fazer, por exemplo, para corrigir prova? Quem é que vai corrigir prova? Por exemplo, eu tive o maior problema quando eu fui trocar de colégio porque precisava daquelas declarações e tal E o colégio Geraldo Braga tinha fechado, deu um rolo danado Só tenho essas dúvidas, mas eu acho que tem que ser opcional se o pai quer, não é verdade? Deixa eu falar para você, não tem coisa que tira o caboclo do sério, não tem, que dever, pai O cara deveu o carrinho dele, o cara tem um carrinho, rapaz, paga quinhentão por mês Trazou duas, o banco ia levar embora, mas é duro, hein? Você quer ver outro negócio que deixa o cara doido? Cartão de crédito, no começo é bom, mas depois, rapaz, fica ruim Porque daí você não consegue pagar, mas com o solucionador você vai começar a dormir de novo e ter esperança Preste atenção no que o Antônio vai te falar Olá gente, eu estou aqui de novo para convidar você a entrar em contato com o solucionador Mas eu quero falar com você que tem a sua dívida de cartão de crédito O cartão de crédito pode ser uma bênção, mas também pode se transformar em uma maldição na sua vida, não é verdade? Você às vezes gastou um pouquinho além da conta, estava precisando, usou o cartão Agora virou aquela bola de neve, pagou o mínimo da fatura e só tem visto a sua dívida aumentar cada mês Então, você que está nessa situação, pegue o seu celular agora e deixe um joinha no WhatsApp do solucionador Anota aí, 99166-3241 Quem deixa o joinha no nosso WhatsApp durante a programação da Band, tem direito a uma análise gratuita A equipe do solucionador vai fazer uma análise e você vai conhecer o seu potencial de redução E eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio e vai conseguir economizar muito dinheiro Aqui também tem um QR Code aqui embaixo, direcione a câmera do seu celular E anota aí agora, 99166-3241, porque o solucionador é a maior assessoria do estado do Paraná Agora nós vamos ao bate-papo esportivo com a Milton Júnior Com a Milton Júnior que acordou cedo, já chegou aqui me quebrando Olha só gente, vocês sabem, eu sou um cara bonito, fala a verdade Ô Kelly, o que você acha? Dá um olhado, o que o pastor falou que eu sou? Dá, mostra a camisa do Mauro, tem jeito ou não? Vem aqui Mauro, vem aqui, tira esse negócio, vem Vem aqui Mauro, vem cá É mais fácil você vir aqui do que a câmera aí Paz, o Mauro fez uma homenagem pro Carlos Vem cá, meu diretor, cara aí é o melhor do Brasil Com a foto do Carlos na camisa Esse menino aqui é o melhor diretor do Brasil Mãe, dá um olhado Ô Paris, fala a verdade Fala a verdade Claro que não, opa Ô Kelly, fala a verdade Pintar de verde Você entende de bola, de homem você não entende nada Pintar de verde, fica igualzinho Deixa eu agradecer aqui a galera, nós temos uma melhor direção Tanto o Mauro aqui, quanto o... Agora mudou, eu nem sei o nome direito Não, não, eu ia falar brincando Quem que tá lá mesmo agora? Anderson, Anderson Ah, foi o Anderson E os meninos aqui, ó Tudo... Cara, nós temos a melhor equipe A Band tem a melhor equipe em todos os aspectos Aí você vem falar que eu sou feio Isso é de brincadeira, rapaz Ainda trouxe uma camisa dessa cor aqui ainda Pra tirar eu lá Que isso, rapaz Você tá parecendo o Paulo Guedes, rapaz Tá querendo quebrar, hein E essa bola aí? Bom dia, Carlos Bom dia, meu amigo que está aí em casa Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo Vamos começar hoje falando de um esporte que tem crescido muito no nosso país Eu nunca vi bola na mão, põe a bola no chão Vamos ver se você manja mesmo Pessoal, eu não sei se você já viu O freestyle Freestyle é uma modalidade que tem crescido muito no nosso país E está aqui em Maringá Eu tive o prazer de conversar, passar um tempinho com ele O Adonias Eu queria que colocasse aí só um VTzinho rapidinho de um minuto Do que é o freestyle no nosso país E como tem crescido essa modalidade O freestyle, ele tem ocupado muito espaço Inclusive com a envergadura mundial Nós temos grandes representantes lá fora Falcão é um deles, né? Eles fazem o rei do dibre Que já virou tradicional, final do ano Eles fazem também os craques Que fizeram história no futebol Vão para os eventos E aí aquela questão, Carlinhos Pega a bola e faz malabarismo com a bola Faz festa com a galera E o Brasil está muito bem representado Um abraço aí para o Adonias Está aqui inclusive Vamos trazer um vídeo Ele ia vir aqui, mas parece que está com problemas com dores Ele está se recuperando, está se tratando Esse aí é o Adonias Olha lá, olha lá, Carlinhos Parece nós Eu acho que dá para fazer, não dá? Vamos tentar fazer? Se eu agudar a bola, botar uma cola assim Colar no meu corpo, dá O certo era pegar um câmera para fazer igualzinho, né? O que você acha da ideia? Olha lá Esse é o Adonias Está aqui em Maringá Está se tratando, né? Ele ia vir aqui Vamos trazer ele semana que vem, né? Sim, sim Ele até garantiu que se ele estiver bem Ele vai vir aqui fazer ao vivo Essas brincadeiras aí com a bola, né? Ó, o cara manja um pouco, hein? Está igual nós, hein? Nos Reis do Dibre, Carlos É muito interessante Quem dá o chapéu e faz o gol Ganha cinco pontos O Adonias Faz parte do time do Falcão Ou seja, só joga com os craques mesmo, né? Fazendo aí os eventos E eles viajam o mundo Fazendo o freestyle, né? Rapaz, ele gosta da bola, hein? Não Ele sabe o que faz a bola, né? Se fosse o meu caso Eu venho de dormir com a Dona Aline Eu dormia com essa bola Porque o cara gosta da bola, hein? Vamos, Carlinho Só se colocar, né? Só se a gente colocar uma borracha Olha lá O foto que eu tirei com ele aí Não dá Muito simpático, muito carismático Ele vai vir aqui bater um papo sobre Falar um pouquinho sobre Vai, vai, torre, torre Não, sem chance Torre, torre, torre Não, deixa a bola Olha lá Isso aí é os Reis do Dibre, ó Ele deu o chapéu na Camilinha Fez o gol de cabeça É o que o povo gosta de ver, né? Só craque Olha quem tá lá Hoje Tava o Nenê Tava o Vinícius Júnior Se fizer isso Só craque Se fizer isso no futebol brasileiro Ela fala que isso aí Olha que coisa linda Essa mulher joga demais Sim, ela é Joga mais que nós dois juntos, hein? A do futebol A Natália é do futebol Essa menina rebeta Olha lá Olha lá Que que é isso, né? Falcão não tava aí, não? Olha lá O Antony, né? Que tá no Ajax Aí em São Paulo O Falcão O time dele é Nenê Falcão Antony Tava o Vinícius Júnior também Olha lá Olha lá Olha que chapéu legal, olha Esse aí Ô Adonias É o menino Do freestyle Ele é igual o bruxo É, não O bruxo faz isso aí Verdade, verdade Malabarismo Olha lá Olha lá Olha lá Olha as brincadeiras Ó Você fizer isso em campo Hoje o cara fala que você é mascarado Olha lá Olha lá Mascarado Rapaz O povo quer ver isso aí, né? Quer ver a alegria Espetáculo É isso aí Freestyle, né? Mostra aí, ó Habilidade do brasileiro Olha lá E vale ponto? Isso, cada chapéu é quatro pontos Se você fizer o chapéu e o gol Cinco pontos Olha lá Nessa modalidade É, isso mesmo Nessa modalidade o Dibre vale muito mais Do que qualquer coisa Ó, ó Um abraço aí pra Donias Bacana, hein? Boa recuperação pra ele também, né? E ele tá aqui, né? É bom falar Tratando com o Maringaense Que é da seleção brasileira de futsal, né? Nosso amigo Kleber Barbão Vou trazer o Kleber Pra falar um dia sobre Sobre a seleção brasileira Que tá passando por uma renovação Que tá cuidando de mim também Tô me recuperando do joelho Então cuidando de mim Kleber, você tá cuidando só de Calabão, hein, Kleber? Olha, olha lá Meu Deus do céu Que golaço Só golaço, né? Só golaço Isso é bom demais, né? Cara, eu achei engraçado Olha lá Você viu o chapéu? O Miguelzinho Ele fica o dia inteiro Vendo o Ronaldinho Gaúcho Fazer essas graças Top, top, top Isso que é legal Vamos falar de seleção brasileira Que joga hoje à noite Sim Contra a Venezuela A seleção brasileira Podia jogar de vermelho e preto Porque meio time é do Flamengo É, Gerso confirmado Everton Ribeiro confirmado Essa bola que eu conheço E a frente O ataque é Gabigol E Gabriel Jesus E tem o Paquetá ainda, rapaz Ó Só Só ex-Flamengo Nessa brincadeira aí, rapaz Tá a turma toda lá E vai ser um jogo Flamenguista Você que gosta do Flamengo aí, tá bom? Vai ser um jogo realmente Com seis jogadores flamengo O Corinthians ganhou ontem Ontem não Terça-feira, né? Terça-feira, isso 2x1 O Corinthians está recuperando Mais um gol do Roger Guedes, né? Que está voando O Palmeiras deve estar com ódio, hein? Chegou com a credencial mesmo, né? O Palmeiras deve estar com ódio, hein? A nação fiel já está Indolatrando o Roger Guedes já Tomara que mantenha, né? Essa pegada aí E o que Para nós aqui É o mais importante Que nós não poderíamos deixar de comentar Flamengo, Flamengo Não, não Flamengo Ah, eu achei que era o Flamengo Flamengo Já falou que vai dar a seleção Já o jogador Atlético Paranaense Dia 20 de novembro A final Atlético Paranaense Classificou Golace do Nicão Placar agregado 4x1 contra o Penharol 2x1 lá E 2x0 aqui E vamos aí Toda a torcida Para o Atlético Paranaense Eu torço para o Atlético Paranaense Ganhar a Sul-Americana Sim Mas automaticamente Eu peço Torço para o Atlético Paranaense Perder os três próximos jogos Que serão contra o Flamengo Serão Dois na Copa do Brasil E mais um no Brasileiro São três jogos Se não me engano Ficar meia a meia Vamos ficar meia a meia Você torce para o Flamengo Eu torço para o Atlético Paranaense Quem perder paga o churrasco Vamos Tá bom Combinado 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 E só para agradecer Só para avisar Que ele está de novo O espetáculo Está vindo Porque eu nunca vi viajar Igual esse Hamilton Júnior Vai jogar onde? Manhã Jogo em Macaé Lá no Rio de Janeiro E domingo Nós vamos jogar Em Nova Iguaçu Também no Rio de Janeiro E registrar Que essa bola aqui Foi o primeiro presente Que o Carlos me deu Esse aqui é um dos selos Que nós temos Da nossa amizade Lá atrás Bem lá atrás mesmo E eu guardo ela Com todo carinho Viu? Obrigado Deus te abençoe meu irmão Te amo Vamos juntos sempre Tá bom Tchau tchau Vou falar com você Da Sudodonto Gente É bom demais sorrir E sorrir Pagando barato Muito melhor O Ezequias está aqui Cedo Para falar com você Desse plano Bom dia Ezequias Bom dia Carlinhos Tudo bom? Carlinhos Agora nós vamos falar Do nosso plano odontológico Tá? Sudodonto Sudodonto Chegou agora aqui Na região de Maringá Para democratizar O atendimento bucal A gente sabe Que hoje é muito difícil Você separar Uma verba ali Do seu orçamento Para você conseguir Fazer um tratamento bucal E agora a gente chegou Com a solução Para isso Nós temos um plano Com mais de 20 mil Pontos de atendimento Quer dizer Você está viajando De férias Precisa fazer um tratamento bucal Em qualquer lugar do Brasil Você agora vai ter Acesso a esse tratamento Nós temos os nossos planos Todos eles registrados Pela Agência Nacional De Saúde Suplementar Então Você tem a garantia De ter uma cobertura mínima Que a ANS regula E mais alguns outros tratamentos Que a gente acha Que é o adequado Para você fazer O seu tratamento bucal Os nossos planos Eles cobrem Todas as áreas Da odontologia Tratamento de gingiva Tratamento de canais Ortodontia Odonto-pediatria Resumindo Você escolhe o teu plano ideal Faz o pagamento desse plano E não paga nada mais Carlinhos Você não paga nada mais Por esse plano Então você vai fazer A contratação Todos os procedimentos cobertos Você não vai pagar nada mais Escolhe o seu dentista Vai até o dentista Marca a sua consulta Faz o seu tratamento E não paga nada mais Você consegue fazer isso hoje A partir de R$ 24,90 No plano familiar E para o empresário De Maringá e toda a região Nós temos um plano Que é insuperável R$ 14,90 Você consegue oferecer O plano odontológico completo Para os seus funcionários E independente Do tamanho da sua empresa Se você tiver uma meia Uma pequena Uma média empresa Você consegue Estar oferecendo esse plano Para os seus funcionários Contrate o nosso plano Por onde? 0800-0000-0552 Suda Odonto Veio para realmente Democratizar a odontologia É bom demais Barato E o legal Que você pode contratar Em qualquer lugar do país Ah, vou tirar férias Pode agendar o seu Porque não é só Maringá É nacional É bom demais Nós vamos ao intervalo comercial Já voltamos Com a Kelly Falar um pouquinho Sobre bombeiros É, muito legal Vai ter o dia do bombeiro E nós vamos homenagear Essa profissão maravilhosa Que salva vidas E que fazem a diferença Muito bem, estamos de volta Para o segundo bloco Programa Paraná Notícias Estamos recebendo O meu prefeito Meu amigo Sérgio Borges Vem aqui fazer uma visita Falar um pouquinho da cidade Bom dia prefeito, tudo bem? Bom dia Carlinho Bom dia a todos da Band É um prazer grande Hoje estar aqui Participando do programa Do Carlinhos E é uma satisfação muito grande Falar um pouquinho Sobre obras e realizações Né prefeito? São muitas né? É Iporã Graças a Deus Hoje nós estamos com Três obras muito grandes lá Que são três figuríficos Na verdade são a Plusval E a BMG E o incubatório Então você vai gerar De início A programação agora Para o próximo ano É em torno de 2.000 a 2.500 empregos Então a gente tem Um investimento muito grande Hoje o município de Iporã Com essas empresas É questão hoje De muito asfalto rural Na estrada rural Já iniciamos agora Por poucos dias As estradas rurais Que é da estrada Iara A estrada Ascânio E tem muitas outras estradas Que nós vamos iniciar em breve E outros recursos também Que nós estamos hoje Através do deputado Hoje o deputado O deputado federal O doutor Ricardo Barros Que hoje é um parceirão nosso Do município de Iporã E ele tem liberado Ele liberou em torno de 4 milhões hoje Para o município de Iporã Hoje em torno de 1 milhão para a saúde Em torno de 2.800.000 reais Na parte da educação Que é a construção De um CMEI De uma escola E a reforma De uma escola Então a gente é muito grato Ao deputado Ricardo Barros Que é parceirão Nosso do município E Iporã Está no caminho certo Sabe Carlinho Muita geração de emprego Hoje o município Está crescendo muito A expectativa Não só do município De Iporã Com toda a região É muito grande Em questão de geração De emprego O prefeito Você trabalha muito Essa questão de geração De emprego Qual o incentivo Que o município dá Para atrair Essas empresas Para lá Hoje na verdade É assim Nós temos uma lei Na Câmara Municipal Que as condições Que nós demos Hoje é questão De maquinário De hora de serviço Da pavimentação asfáltica Principalmente Que hoje nós temos Um aviário Que é a Plusval Nós temos que dar Condições para essa empresa Questão dos aviários Questão do acesso Até essas propriedades E em cima de asfalto rural E todo o apoio Que a gente dá Também condições Hoje da parte Que tem uma lei Que a gente faz A parte de máquina De hora, serviço Que a gente dá Condições para essas empresas Estarem entrando No município de Iporã O senhor gera Só esse ano 2.500 emprego? É, na verdade A programação Agora para o mês de dezembro Que vai É a Plusval Que tem a programação De Está programada Assim para o mês de junho Do próximo ano De 2022 Tem a BMG Que é na verdade Que é Suínos Que está programada Agora para o mês de dezembro E o incubatório Também a programação Para o mês de abril Agora do próximo ano De 2022 Nossa, que legal Eu fico feliz Porque é um desafio Das cidades Gerar emprego e renda E você já começou É que essa experiência De vereador Faz toda a diferença Como prefeito Agora, não faz não? É, Carlinhos Foi cinco mandatos De vereador Então foi 20 anos Ali na parte Legislativa Apesar que é totalmente Diferente O legislativo Para o executivo Mas a gente tem Uma experiência grande E a gente tem Um grupo muito bom Hoje Eu tenho uns funcionários Que realmente Que tem condições Que hoje na verdade Você tem que ter uma equipe E essa equipe hoje Do município de Iporã É uma equipe muito boa Estou muito feliz Com a administração Lá Com toda a minha equipe Um investimento grande Hoje na área da saúde Na educação Na assistência social Na agricultura Meio ambiente Esporte Então o município de Iporã Na verdade Hoje É como eu falei É um município Que hoje Não só no município de Iporã Como a região toda Hoje Está confiante Nessa questão De geração de emprego No município de Iporã Ô prefeito Eu imagino que muitos vereadores Têm essa vontade De perguntar para você É muito diferente Ser vereador Depois ser o gestor O prefeito da cidade? É muito diferente É sim Porque o vereador Na verdade É legislativo Na verdade O vereador hoje Ele Vamos dizer Fiscaliza O poder executivo E o executivo Hoje na verdade Ele tem a caneta na mão Então você tem que tomar Um cuidado muito grande Hoje Na verdade Você tem hoje O município de Iporã Em torno de 15 A 16 mil habitantes Então você tem que tomar Um cuidado Em questão da geração Em questão da parte financeira Então você tem que tomar Um cuidado Porque na verdade Você está com a caneta na mão Mas você tem que tomar Um cuidado Você tem Vamos dizer Gastar menos E arrecadar mais É igual lá em casa Não tem jeito Exatamente A conta tem que fechar A conta tem que fechar Mas é totalmente diferente Mas assim Como eu falei A gente tem uma equipe Uma equipe muito grande A tua equipe é boa lá Uma equipe muito boa A gente Eu sempre falo O próprio Ricardo Barros Fala que recursos Você tem Só que você tem que correr atrás Você tem que ter projetos Eu fiquei impressionado Do Ricardo Barros Eu tenho o deputado lá Meu deputado Lá em Porã Que bacana Ele levou um colégio É Hoje é O valor de 2 milhões Eu não sei o valor exato Carlin Mas 2 milhões 180 mil reais Só na parte De CMEI E mais para a saúde também E 1 milhão para a saúde E mais 480 mil Que é na parte Da reforma De uma escola Ricardo é fera mesmo Ele é o deputado Aqui de Maringá Ele é fera né É É um deputado assim Que eu conheço há muito tempo E a gente fez Teve esse contato com ele Através de todos os assessores dele A equipe dele também É uma equipe muito boa Boa O Vivaldo O Fabien Exatamente Que quando você precisa É que faz a diferença Sabe o Carlin Estão presente Estão presente Da informação Então eu estou muito feliz Com o Ricardo Barros É um parceiro da gente E com certeza Nós vamos fazer a diferença Para ele lá no município de Porã O estadual do seu É o Alexandre Cury O Alexandre Cury Que também é um baita É um baita Hoje está com o Alexandre Cury Na verdade O Márcio Nunes Que é um parceiro Você está com o time bom lá E o do Carmo também Que é daqui de Maringá também Então nós temos Esses três deputados O do Carmo estava ajudando Você na saúde Se eu não me engano Isso Então a gente está Com uma equipe muito boa Graças a Deus Então Previsão de 2.500 emprego Já para esse ano Que bacana Parabéns Não, obrigado Na verdade sim Esse ano Hoje a BMG Já está gerando Mais de 100 100 empregos Hoje Então a previsão mesmo É para o próximo ano 2022 De 2.500 emprego Até 3.000 empregos Nossa Que maravilha Deixa eu perguntar Tem um amigo meu Que está lá Lá com você Na gestão O Ailton Pensa no homem Que trabalha Está indo bem lá Ou não? O Ailton É um parceirão Da gente Que realmente É uma pessoa Que tem um conhecimento Muito grande Na área da saúde Ele como hoje Gestor A parte jurídica É uma pessoa Que tem um conhecimento Muito grande Estou muito feliz Com essa equipe O Ailton Uma pessoa Que na verdade Assim A saúde Na minha campanha O pessoal Me cobrou muito E hoje Por isso que hoje Eu trouxe o Ailton Na verdade Ele foi secretário de saúde Em Cruzeiro do Oeste Pai Sandu E hoje Ele está comigo lá E na verdade Eu estou dando condições Para ele trabalhar lá Prefeito Eu gosto demais Rapaz O que eu brinquei Com o Ailton Ele podia ser Meu inimigo Mas não era Meu melhor amigo Mas não brigava Pelo interesse popular Pelas pessoas O Ailton É um cara Extraordinário Que eu gosto muito E assim Eu queria te agradecer Por ter levado O Ailton Para lá O povo está sentindo Falta dele ali já Tem até gente Que não gostava dele Que já está pedindo Ele de volta O Ailton E o Ailton Como secretário de saúde E também é meu amigo Pessoa que ele Que ele me orienta muito Que tem uma experiência grande Na parte de administração Então o Ailton Hoje é um dos secretários Que faz a diferença Lá no município de Ipurã Juntamente com os outros secretários Como eu já citei Educação E toda a secretaria As aulas Estão voltando ao normal Como todo o estado? Estão voltando ao normal Na verdade Pelo calendário Do governo do estado Prefeito Obrigado Obrigado Ele veio lá de Ipurã Dá quantos quilômetros Prefeito? Dá 220 quilômetros Que bacana Só para falar com o Paraná Notícias É uma honra Não tem como não gostar De um prefeito desse Aí Ele me fala Que dá 2.500 emprego Eu pergunto para os prefeitos Meu Deus do céu Que homem bom Carlinho Eu que agradeço Pelo espaço aqui E que Deus abençoe A todos nós E um abraço Para todo o pessoal Da Bandeirante Prefeito Obrigado Agora nós vamos Vamos ao mercado financeiro Mercado financeiro Oferecimento Secrete Gente que coopera Cresce O dólar no comercial 5,49 reais Já o euro 6,35 reais A libra Fechou o dia de ontem E 7,46 reais Mercado financeiro Mercado financeiro Oferecimento Secrete Gente que coopera Cresce Manda um abraço Para o Rafael Tortola Para o Silim Para toda a galera Lá da GT Foods Agradecer Tudo que eles fazem Na região Doam e ajudam Muita gente Bom mesmo Fazer coisas gostosas Com os produtos Da GT Foods Ficar em casa Pode ser divertido E muito gostoso Aproveite este momento Para estar com quem você ama E experimentar coisas novas Para que você possa Desfrutar do aconchego Do seu lar Nós da GT Foods Continuamos aqui Garantindo o seu alimento Com qualidade E amor Em cada pedacinho Vamos juntos Cuidar de quem a gente ama Conte com a gente Conte com a GT Foods Agora nós vamos com tudo No seu quintal No nosso momento Pet com a Kelly Andrade Bom dia Kelly Tudo bem? Bom dia Tudo bem? Você está ficando importante Eu só vejo você Fazendo live Preocupada Que deu um enxame De abelha De abelha não De formiga De formiga Deu uma preocupação Geral hein Foi Primeiro bom dia Bom dia Que bom estar aqui de novo Amanhã Começando o dia Então E você teve que ficar Fazendo live Para explicar por que É aquilo que a gente falou Semana passada Vamos ter atitude Eu cheguei em casa Eu olhei aquele monte De formiga E eu falei Gente O que está acontecendo Com essas formigas De onde surgiu Aí você já tira a foto A gente tem aquela rede De apoiadores Do projeto A gente fala Que é a revoada Essa uva Aí já mandei na zona 2 E aí começou Um monte de foto Sobre isso E aí tem até um vídeo Sobre Esse aqui é do Maringá Do dicionário Maringá Muito legal isso aqui Eu fiz uma live com eles Ontem Olha só que legal Eu vi no Beija Flor Ontem Muito bacana Isso aí foi na minha casa Na sua casa? Aqui ó Isso aí também na minha casa É um vídeo agora? É um vídeo Elas andando Elas são tipo É verdade que dá para comer isso aí? Dá Pode fazer farofa Prefiro não comer E essa é uma arte Do dicionário Maringá O Luiz que fez Isso que é bom para 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 a vista É proteína Mas assim Eu acho que eu prefiro comer Outras coisas Que fazem bem para a vista O Kelly Hoje nós vamos falar De um grande De um grandes heróis Que são Os nossos corpos de bombeiros Os nossos bombeiros Eles ajudam tanto A salvar vidas Como salvar a vida De animais E auxiliam vocês Que cuidam da vida animais Da vida dos animais Você conversou com alguém? Bateu um papo com algum bombeiro? Com quem que você falou? Eu tenho uma parceria Bem boa com eles Eu já dei palestra Com o pessoal de Andaya Mandaguari Arapongas Sobre resgate Reabilitações Em Maringá Eles tem um trabalho Muito legal também Sobre resgate de animais A população tem que entender Que eles fazem isso No tempo deles Que não dá para sair correndo Fazer esses resgates Quando eles podem Eles fazem E eu fiz uma seleção De vídeos O Felipe Mazarin Ele é um dos bombeiros De lá Ele me cedeu algumas imagens Mas eu tinha algumas minhas E eu fiz um vídeo Em homenagem Em homenagem a eles Quando é o dia deles? Dia 8 de outubro É aniversário Da corporação paranaense Dos bombeiros Que bacana Vamos trazer essa homenagem Tchau! Tchau! Se inscreva. 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 A dança dessa uva, é o tema dessa uvas ali. As danadinhas queriam namorar, então. É, daí depois que elas acasalam com o macho, elas perdem as asas e elas vão procurar, por isso que elas estavam... Como perdem as asas? Elas perdem, coisa da natureza isso, né? A gente não explica. E elas perdem as asas e vão procurar lugares pra acabar. E a gente reclama da vida, né? A coitadinha pra fazer um... pra namorar, elas têm que criar asa, voa, sai da casa delas, nem sabe onde vou parar. Eu não te contei o mais detalhe, os machos morrem depois. Ah, é? Eu queria ser mulher lá no meio dessa... Depois que elas acasalam, os machos morrem. Sério mesmo? Sério. Mas se elas não acasalarem também, elas morrem, ou não? Não, daí elas vão montar o ninho dela... Quer dizer, o homem, né? Esses dias eu vi, né? Tipo... É, eles acasalam, eles morrem e elas vão fazer os ninhos. A natureza é diferenciada. Tanto é que eles têm essa... Essas mulheres já viu o dia da gente, né? Na verdade. Nossa, ô Kelly, deixa eu falar, você concorda? Você viu a camiseta que falaram que eu pareço? Você que gosta de bicho? Tem nada a ver, né? Eu não concordo. Já falei dos bastidores. É tudo... O Mauro ficou até vermelho. O Mauro também, na verdade, ele achou bonito. Ele falou, eu não concordo não, na verdade. Eu não sei o que é igual, né? Não, Mauro, eu não concordo não, tá? Eu vou puxar aqui um pouco. Vamos defender também, né? Ô Kelly, e como é que está o trabalho da ONG que você está lá? Está tudo bem? Está tudo bem. A gente... Eu... Essa semana foi uma explosão de pessoas seguindo, assim, acho que por causa dessas lives está sendo um momento muito de crescimento. Porque as pessoas perceberam o quanto... Essa educação ambiental que a gente fala... Ontem eu fiz o vídeo rapidinho, eu vi que estava precisando esclarecer o assunto. E aí eu já fiz o vídeo. Então, essa educação ambiental, as pessoas estão muito interessadas. E eu falo, gente, vai pesquisar mais ou falem com os vizinhos o que vocês aprendem aqui, porque é importante. Eu vivo te agradecendo e te falando obrigado pelo... Obrigado, Kelly. Obrigado a todas vocês, todos os voluntários, pelo que vocês fazem pelos animais, tá? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Carlos, estar aqui, poder falar um pouco, poder homenagear, igual a gente homenageou hoje os bombeiros, esse aniversário deles, poder falar dessa uva, é importante. Traz uma foto. Vamos fazer todo dia mostrar o pessoal das ONGs aí que trabalham, que ficam por trás, que ninguém nem sabe o que é desafio. Não. Eu até entrei em contato com o pessoal de Paes Sandu, a gente vai fazer uma reportagem com a ONG de Paes Sandu, mas semana que vem. Tá bom. Porque também tem que falar sobre as ONGs de pets, eles precisam de uma atenção. Kelly, obrigado, tá? Eu que agradeço. Mais um dia. Com Deus, tá? Um ótimo dia pra você. Tchau. Tchau. Falar com você que precisa trocar os óculos. A ótica comercial, a gente tem os melhores preços do Brasil. Eu garanto, sabe por quê? Eu compro lá há mais de 18 anos, rapaz. É barato demais. Saiu do médico, corra pras óticas comerciais, porque lá é muito barato. E você pode aviar os seus óculos com os melhores preços do Brasil. E vou falar pra você, não se engane, não se engane, nem perca tempo, corra pra ótica comercial que lá é mais barato. A ótica comercial tem o propósito de dar aos seus clientes um ótimo atendimento, produtos de qualidade com preço justo. E assim surgiu uma nova loja, a ótica comercial premium, na Avenida Brasil, com amplo espaço e conforto. Tem à sua disposição as melhores marcas e os menores preços de óculos, joias e relógios. Visite também a loja da ótica comercial da Avenida Paraná, que está com nova roupagem, mais moderna, para te dar um atendimento especial. Ótica comercial, em vários endereços em Maringá, Sarandi, Paissandu e Mandaguaçu. Polícia Civil do Paraná prende uma tonelada de cobre em uma reciclagem. Vê se pode ir lá em Curitiba. Caixas e mais caixas de fios de cobre, um total de aproximadamente uma tonelada de material. Além disso, quase 2 mil metros de cabos, mais de 30 antenas para sinal de internet e vários outros materiais para redes telefônicas. Tudo foi apreendido pela polícia em um depósito no bairro Chaxim, na zona sul de Curitiba. Todo o material era roubado por um funcionário de uma empresa de telefonia, que já está preso. No local onde eram guardados os materiais, a polícia também prendeu em flagrante outras duas pessoas, que vão responder pelo crime de receptação. Segundo a polícia, as investigações começaram há mais de um ano e todo o material apreendido é avaliado em mais de um milhão de reais. Nossas investigações agora continuam, mais pessoas devem ser presas, mais operações vão ser feitas em locais historiados. E esperamos coibir um pouco esse tipo de furto. O funcionário de confiança que abusou de tudo que ele tinha de bom na empresa e praticou o furto desses objetos. Abenizar a polícia, porque sabe o que acontece? Esses cobres saem de creches, de escola, de casa de trabalhador. Rapaz, os caras, porque o coitado do cara está construindo a casinha com um sufoco danado. Eles vão lá e roubam tudo o fio, sabe por quê? Fácil de vender. Agora a polícia está pegando, tem que meter esse povo tudo na cadeia mesmo. Principalmente quem compra esse material roubado. Tem que botar na cadeia, porque sabe quem paga por isso? A gente que compra, vai fazer a casa. As escolas em Sarandive, direto, roubam de poços artesianos. É um absurdo, cara. Um absurdo total. Deixa eu falar com você agora da nossa Unicesumar. Gente, é demais a Unicesumar. São mais de 60 cursos presenciais e à distância. E você pode começar a estudar a qualquer época do ano. Basta você agendar o seu vestibular. Mais informações? www.unicesumar.edu.br ou 0800-600-6360. A Unicesumar, gente, é um mundo de oportunidades para você. O Mauro está fazendo assim. Cabou, cabou. Eu não quero ir embora, mas tenho que ir. Fiquem com Deus e com o Bora Paraná. Vou tomar um café lá em Paissandu. Amanhã eu estou de volta.